E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no nosso falcon bms 4.33 para recrutas falcon bms 4.33 para recrutas esses vídeos pessoal são para aquele pessoal que só quer dar uma passadinha rápida rápida desculpa no falcon bms sempre se aprofundar muito informações técnicas vou tentar fazer vídeo simples mostrando como fazer as coisas né agora cabe a você como aprendi como aprendiz é tentar fazer as coisas da melhor maneira possível né se possível igual né mas bora lá eu estava aqui na na página do teatro da coreia explicando uma informação sobre edição salvar the birds esse aqui é o mapa da coreia se você clicar com o clique direito temos a informação recon que reconhecer a de fly adicionar aeronave a de parque adicionar um esquadrão a de batalhão adicionar um batalhão isso no caso aqui já é terrestre a de task force esse aqui eu não me lembro aqui aqui embaixo as coisas que você pode deixar visível no mapa a field ou se as bases né deixa eu reduzir aqui e a defesa algumas antenas de defesa a arma o pessoal de arma no chão o ccc eu acho que é comunicação policial algumas coisas no terra estrutura a ponta a esse aqui infraestrutura pontes e logística também o a produção e out esse out aqui se não me engano bem nessas coordenadas aqui ó e bem nesse ponto aqui tem um área para treinamento cortar arranja estátua dar um recorrer aqui peraí só carregar rapidinho aqui vou dar um zoom aqui a exato isso aqui é uma área de treinamento e a princípio o pessoal quando cria teatros por falcon bm essa maioria dos criadores tenta reproduzir esse aqui né vou dar um zoom aqui e o bom do falco em relação o o de ser a sua ordem que ele tem essa parte 3d vamos dizer assim né lá quando você cria algo você só coloca no mapa no chão então você não tem exatamente a noção do que você tá vendo né apesar de ter muita informação para compensar isso né aqui tem uma um alvo para você atingir ele né na verdade tem mais de um né e deixa eu ver que algo esse aqui parece uma bandeirinha né esse aqui é um alvo alvo vertical geralmente é para treinamento de tiro esse aqui é para lançamento de bomba esse aqui deixa eu ver que que é a mesma coisa aqui já tem uma aeronave aqui no chão para você jogar uma bomba é lógico né aqui tem outra torre e outra torre é tem um tá eu gosto de jogar bomba nesses cara aqui ó porque quando você mostra pro e o pessoal que tá vendo os vídeos ficou a imagem muito boa nesse que é uma um alvo muito bom para você jogar bomba tem mais de um aqui por sinal aqui tem um um veículo no terreno para você jogar alguma bomba ou jogar um maverick né traduzindo isso aqui é tudo uma área de treinamento né que não falta que é alvo né e deixa eu tirar ele aqui e deixa eu ver mais informação rapidinho aqui o show victor esse show victor aqui quando você essa ferramenta aqui ó eu quase eu na verdade eu nunca usei ela esse dia eu traduzi uma parte do manual para passar isso aqui é quando você termina a na verdade que você faz uma configuração aqui e lá quando você termina a missão quando você termina a missão no brief mostra as suas pontuação né mas tem outra maneira de você fazer isso escrever é o editor vai demorar alguns vídeos viu pessoal deixa eu colocar um negócio aqui bem simples peraí a infraestrutura beleza vamos colocar a infraestrutura aqui né vou dar um zoom aqui clica com direito em cima da ponte e manda recon reconhecer e por um equipe que pareça ele demora a carregar pode ver a esse aqui é uma ponte ao tamanho dessa ponte pessoal opa e ó eu vou pegar ela lá no meio mais ou menos aqui ó e não deixa eu ver se esse aqui é o meio deixa eu ver não o meio é mais ou menos aqui ó e você pode configurar o seu plano de voo para jogar uma bomba bem aqui no meio aqui ó e ou bem aqui na cabeceira da pista né eu jogaria bem aqui ó bem já entrando na água né e quando você clica aqui nessa função aqui ó a de parque eu coloco o mouse em cima e manda e clica ele vai abrir essa janela aqui ó então você vai criar um novo a de parque e aqui ele vai te dar as funções a aeronave que você vai usar e o tipo de missão se você vai ter algum ala com você é o esquadrão a airbase isso aqui é bom se você souber da qual base você quer decolar você pode configurar esse aqui é tarjeta isso aqui é o alvo que ele vai marcar para o ser skill isso aqui é a configuração tanto do seu ala como das forças inimigas isso aqui é se você vai começar do taquiof rolando ingresso ou seja próximo do alvo ou tarjeta em cima do alvo próximo do alvo né ingresso é entrando próximo e já tarjeta próximo do alvo deixa eu ver um negócio aqui já são sete minutos ai meu deus do céu esses dez minutos é foda deixa eu pegar uma base que eu conheço o nome dela facinha aqui pera ai kang nung kang nung vamos supor que você queira sair da base de kang nung e acertar essa ponte aqui então você vem aqui em ad parker clique em cima da ponte new escolhe a aeronave vamos deixar essa aqui aqui você escolhe a missão para aquela ponte no caos ali acho que é strike vamos escolher a função strike aqui é strike se você quiser voar com ala eu não quero eu quero decolar da base como não tem nenhum inimigo pode deixar o que você quiser aqui e aqui é da onde a base que você quer decolar que eu falei que é kang nung aqui ó você pode selecionar a base mas fica de olho nisso aqui que isso aqui é quando você mexe nas outras configurações a base é a única que desconfigura então eu vou decolar e vou dar um strike naquela ponte ele vai criar isso aqui ó automaticamente ó então quando você terminar essa missão ele vai te mostrar que você destruiu essa ponte é lógico desde que você acerte o alvo né se você acertar o alvo aqui tudo bem agora você dá um a clica aqui em cima ele abre essa janela aqui ó clica aqui em cima olha lá do set que é onde a ponte está ele abre essa janela aqui ó vou deixar para o próximo vídeo eu vou continuar a explicação lá porque os nossos vídeos do Falcon BMS 4.33 para recluta tem que dar uma pausinha aqui pessoal valeu? aguarda aí próximo vídeo vamos salvar aqui para a gente continuar no próximo vídeo vamos colocar aqui como ele salva aqui na ordem alfabética vamos colocar A B missão 1 beleza quando eu voltar aqui vamos abrir essa mesma missão aí eu vou continuar explicando aqui valeu? até mais